Clica que lá vem história No episódio anterior eu fui até a biblioteca do Quelone para pegar um livro para ler Então eu encontrei este livro aqui na prateleira dos livros mágicos Eu não sei que tipo de magia que ele faz Então eu li uma história bem curtinha Que falava a respeito de um cachorrinho que morava num quintal E um dia resolveu pular o muro para se divertir Só que ele caiu de mau jeito, machucou a patinha e começou a mancar Na mesma hora o meu irmão, o Ludovico, ele apareceu mancando Será que tem a ver com a magia do livro? Ah, é isso que eu vou descobrir agora Oh, Doroteia O que é que você quer me falar afinal, hein? Oh, então, Ludovico Eu queria te pedir desculpas Ah, desculpa? Por quê? É porque eu acho que eu sou a responsável pelas suas mancadas Não, quer dizer, por você estar mancando Ah, você que... Você é? Então, Ludovico Me desculpa Mas é claro Na verdade, agora eu não sei Não sei por que você acha que você que é a culpada, hein? Ah Então, é por causa desse livro aqui Eu explico Eu peguei na biblioteca do Quelônio, sabe? Aham Na prateleira dos livros mágicos Sim Então, ele deve ser um livro mágico Sim E eu tô tentando descobrir que tipo de magia que ele faz, entendeu? Ah, ele tá, ele tá, acabou, Ludovico Ah, eu tô entendendo nada, né, Ludovico? Explica direito Ludovico! É assim, ó Eu li uma história bem curtinha que tava aqui nesse livro mágico A história de um cachorrinho que morava num quintal E um dia ele resolveu pular o muro E então ele machucou a patinha Então ele começou a mancar E foi nessa hora que você apareceu mancando Na hora o cachorrinho tava mancando E aí eu apareci O cachorrinho Eu apareci man... Man... Ah! Eu apareci um cachorrinho Manca... Oh, meu Deus Oh, mas que bonitinha Oh, pequeno Oh, pequeno Não Não Olha, isso tudo foi apenas uma coincidência Coincidência? Não, eu tô mancando desde hoje de manhã já Oi Peraí Você não começou a mancar agora? Não, não, não Desde de manhã Desde de manhã já Ai, que alegre Ai, que bom É? Nossa, então... Ai Mas Ludovico, me explica Como é que você machucou a patinha? Oi, eu quero dizer... O pé Ah, obrigado por perguntar, né? Ui Sabe o que é? É que hoje eu fui... Me vestir o sapato De manhã eu coloquei E aí eu não reparei que tem uma pedra dentro Uma pedra, assim, dentro do sapato Ludovico, por que você não tirou a pedra ainda? Porque, assim, na verdade Me deu preguiça de desfazer o laço do cadarço Ficou tão bonito, nada redondinho Enfim Mas, de qualquer maneira Você não entendeu ainda Por que que esse livro é mágico, é? Não 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 Ainda não Tem várias histórias curtinhas, sabe? Sim, tá Inclusive, vamos tentar descobrir, né? Eu vou ler mais uma historinha aqui Vamos lá, vamos lá Vamos ver se acontece alguma coisa Presta atenção Presta atenção Era uma vez Um príncipe Que queria passear na cidadela Perto do castelo Pra isso, ele se disfarçou Usando apenas óculos Óculos escuros Uau O problema é que, depois de andar no meio de uma feira lotada de gente O príncipe O príncipe perdeu os óculos Mesmo assim, ele continuou o seu passeio tranquilamente Todos o reconheceram, óbvio Mas ninguém quis estragar o passeio do príncipe Que bacana, bacana Até que as pessoas em volta foram bem legais Com ele, não é? Carecas, carecolitas Cadê, hein? Cadê, pessoal? Oi, mas cadê o quê, Jório? Obrigado por perguntar Cadê os meus óculos? Eles sumiram Não tem ligar Não tem ligar Uuuuh 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 Ludovico Meu... Caiu a pressão Caiu Eu, 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 eu estou embasbacado Eu, 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 eu estou meia pressionada O que está o menino? Eu estou falando Ludovico Eu acho que eu descobri qual a magia que esse livro faz E qual que é? Como é? Só um minutinho Um, um instantinho É, amigos É Eu não sei do que que vocês estão falando Mas eu gostaria de saber Ah Nossa Nossa Olha, se prepara, você quer saber? Vou Tá, você quer saber também? Ok Então, eu vou falar Hum No próximo episódio Ah 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 Ah